Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tô aqui no quartinho da Bettina, eu vou começar a montar ele. Ontem a menina veio aqui me ajudar, ela fez um faxinão aqui em casa e faxinou o quarto todo da Neném. Limpou tudo com álcool, álcool 70, né? E deixa eu abrir aqui essa janela. Vou entrar no vento aí já. Gente, tá bem cedinho, se eu falar o horário pra vocês, vocês não vão acreditar. São 7 horas da manhã, 7 e 7 da manhã, eu perdi o sono, falei não. Então, vou arrumar, montar o quartinho dela agora. Vamos ver se eu vou conseguir montar o kit berço sozinha. Tá, essa baguncinha, que ali é o tapete dela, ali é o kit berço. Isso aqui eu vou botar lá pro quarto, vou tirar o computador. É, vou botar um lençolzinho aqui. Tinha um lençol que eu tinha deixado pra não pegar poeira no colchão, mas eu tirei que eu vou lavar, né? Então é isso, gente. Vamos lá que eu vou começar a montar o quartinho dela, ó. Aqui a bolsa dela chegou. É... Era a bolsa do Olavo, lembra? Minha irmã conseguiu arrumar, ó, conseguiu botar o nomezinho dela, gente. Olha que lindo. Eu amei essa bolsa azul. Amei, amei, amei essa bolsa azul. Com o nomezinho dela em rosinha, Betina. Ai, que lindo, gente. Amei, amei, amei. Tô encantada nessa bolsa, viu? Tô doida pra montar. Eu acho que hoje eu vou montar também a bolsa dela, tá? Aqui é o... A banheirinha dela tá aqui, ó. Ih, sujou. Sujou. São paninho. Aqui é a banheirinha dela. Então vamos lá que eu vou tentar montar esse quartinho aqui junto com vocês. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Deem bastante like. Comentem aí embaixo. E é isso, gente. Vamos lá que eu vou começar a tirar. Olha o tamanho da barriga. Eita, lá, gente. A barriga cresceu, hein? Eu sempre falo isso, né? Ó. Olha isso. A barriga deu uma crescidinha. Ela tá bem serelepe. Bem serelepe. Então vamos lá. Tchau. 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 Já correi o berço. Ó. Botei o lençolzinho de elástico. Eu tive que virar o colchão porque tava do lado ao contrário. Porque a Giane limpou embaixo. O extrato embaixo. Aí ela tirou o colchão. Aí essa parte aqui é até de elefantinho, ó. É... Se vazar xixi alguma coisa não passa pro colchão. É impermeável, né? O outro lado não é. Aí eu coloquei esse lençol branquinho. Esse joguinho de sorvetinho, ó. Ó que lindo. Muito bonitinho. Agora eu vou tentar mandar o kit berço, gente. Não sei se eu vou conseguir. Bom, eu vou tentar. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up. Nah, I ain't a quitter. Toss me the ball. I'm a really big hitter. Big picture. I'm a straight killer. Ress in the song to the highest bidder. Got juice, got gas. I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like, who's that? I'm new, come back. Better than last. Yeah, it's a new me. Never gonna look back. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. I take shots to the top, I'll get it. I got one life, I'ma do all to win it. I do what's right, push until I fall. I'm slipping to get back up. Always stand tall, I'm grinning. I got cuts real deep in. Bruce is scarred, I had to learn how to think. With my head and my heart, I've been chewed up, spit out, torn apart. But picking up all the pieces is a form of art. You're never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. More than that. More than that. Sério Esse tapete super Nossa Super combinou Olha isso Combinou com o rosinha do quarto Vou fechar aqui Porque Gente Eu estou assim Nossa Está muito lindo Muito, muito, muito lindinho É curtinho O berço Está lindo Lindo, 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 lindo o quarto dela Nossa mãe, ela está chutando muito Parece que ela sabe Que eu estou fazendo alguma coisa dela Gente Eu estou muito feliz Muito feliz Porque o quartinho dela está simples Mas está lindo Lindo, 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 lindo Do jeito que eu queria A cor que eu queria O kit berço Gente, como que o kit berço Dá um tchan, né? Ai, gente Desculpa Eu tive que parar O que eu estava fazendo Lá para o quarto Começou a me dar Treme deira de nervoso Sabe? De estar mexendo aqui De estar montando o kit berço Saber que logo, logo Que logo, logo Ela vai estar ali dentro Daquele bercinho Ai, gente Eu estou muito feliz Muito feliz E muito grata a Deus Por estar me dando Esse privilégio De ser mãe De poder Estar agindo as coisas Da minha filha Né? E aí Não vou falar muito não Vou mostrar para vocês Não vou falar muito não Entrando aqui no quarto Você vê o lixinho O tapete Que é lindo Lindo Foi um achado Esse tapete Muito lindo Super combinou Com o quartinho dela Ó Ai, aqui em cima Da cômoda Aqui vai ficar Os lacinhos Aqui os lacinhos Estão ali Que eu tenho que lavar Só tem um aqui Que está limpo Ó Vai ficar os lacinhos Dela Aqui tem Chupetas Que eu coloquei Ó Chupetinhas Eu tenho que Higienizar Essa chupeta Não higienizei Não Aqui tem Sabonete Champuzinho Álcool 70 A farmacinha Ó Olha essa gaveta Que coisa mais linda Gente Ó Aqui está Os perfuminhos Dela A coloniazinha Dela Isso aqui é Sabonete Líquido Depois da cabeça Nossa É muito cheiroso Minha prima Que deu pra ela Quando ela veio Trazer as coisinhas Da neném Ó Aqui é Meinhas Tá vendo É Luvinhas Gente Está lindo Lindo Aquilo ali Com cesta de roupa Suja Ó O berço Aqui A banheirinha Dela Que ela ganhou Da minha prima Ó Com trocador Né Aqui é a bolsa Eu mostrei pra vocês Gente Eu estou apaixonada Nessa bolsa Gente Ficou linda Essa bolsa azul Com o nomezinho Dela Ó Perfeito Gente Perfeito Ó Aqui foi uma seguidora Aqui do canal Que deu Tem que Aqui vai ficar Águinha É bom que vai ficar Perto Né Aqui não vai dar Pra dar banho Eu vou ter que arrastar Um pouquinho Pra cá Pra dar banho Nela Mas aqui vai ficar Águinha Né Pra limpar O bumbum Dela Né Vou colocar Cotonete Aqui É Aquele Algodão Que Limpa O bumbum Zinho Dela Ó Porta Fralda Aquele Abajo Vai lá Pro meu Quarto Aquele Porta Retrato Quando ela Nascer Eu vou Revelar E vou Colocar ali Pra botar Ali na Cômoda A foto Zinho Dela Aqui tem Fraldas Vestidinhos Dela Aquelas roupas Que Isso aqui São cobertas Mantinhas Cobertas Coeiro É Mais Manta Quando Minha sogra Mandar As roupas Lavadas E passadas Que a minha Prima Deu pra Elas Isso aqui A gente Abriu Pra ver O tamaninho Da fraldinha Gente Ai Eu Leonardo A gente É muito Idiota É Quando a minha Sogra Mandar As roupinhas Dela Lavadas E passadas Eu mostro Pra vocês Que aí Eu vou ter Que reorganizar Né O guarda Roupa Ó Olha que lindo Que ficou Gente Ó Ficou Um Charme Esse Eu amei Esse aqui Tiber É da Nuvem A gente Minha irmã Pegou Do elefante Né Que o Quartinho Dela Eu tentei Fazer Do elefante Ó Mas Não tinha Aí a gente Pegou Esse da nuvem Minha irmã Deu pra ela Esse da nuvem Ó Também tem Nuvenzinha Ali Olha gente Tá tudo Cheirosinho Passado Lavado Olha que lindo Ai gente Ansiedade Como é que faz Isso aqui Tá limpo Né Pra amamentar Ela Deixei aqui dentro Pra Tudo limpinho O carrinho Que a tia Debbie Deu pra ela Ó Ai gente Eu tô encantada Com esse quartinho Ó Eu tô encantada Aqui vai entrar Mais coisinhas Né Mais roupinhas Que minha prima Mandou Aqui é o kit berço Ó Sai da maternidade São roupinhas Vai entrar Mais roupinhas Eu vou ter que tirar Esse de macacão Daqui Botar tudo No cabide Porque senão Não vai dar As roupinhas Daqui Esse de macacão Vou botar tudo No cabide Ali no guarda roupa Dela Pra caber Mais roupa Aqui né Que minha prima Mandou Lembra Ó Isso aqui é um trocador Isso aqui é um edredomzinho Pra ela Isso aqui é mais roupinha E aqui embaixo A toalha Gente Toalhas Ó São quatro toalhas Aqui E ali Essas duas Revitas Aqui Essa aqui É de Fraldinhas Pano de boca E essa aqui É de Roupa de cama Roupa com É Lençol com elástico Lençol sem elástico E A froia né Ai gente Que lindo 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 Ali são brinquedinhos Aqui tem Lestes Umedecido Pomadinhas Ó Então é isso Gente Olha que lindo Que tá O quartinho dela Tá simples Mas tá lindo 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 Já tá tudo Ok Minha mãe vai ficar Louca Quando ela entrar Aqui Porque ela não viu Ainda né Eu botei agora O que tiver Se ela não tinha Vista ainda Ela vai ficar Alucinada Quando ela entrar Aqui Então é isso Gente Espero muito Que vocês tenham Gostado Desse vídeo Ao decorrer do vídeo Eu vou mostrando Pra vocês Coisinhas que vão Entrar As roupinhas Que eu vou Organizar aqui Né Eu quis deixar O shampoozinho Dela aqui Ó Porque aí Quando for dar banho O álcool 70 Tô botando o umbiguinho dela Já tá aqui Né O shampoozinho O sabonete Ó O shampoozinho Eu tô encantada Gente É isso O quarto da minha neném Tá pronto Só mesmo Botar as roupinhas Que vão vir Lavadinhas Que minha prima deu Aquela caixa enorme Lembra? As roupinhas Que ela vai usar agora Né Que aí eu vou Organizar aqui E de resto Tá tudo pronto Agora Eu vou arrumar A bolsa Dela Que eu tô Ansiosa Pra arrumar A bolsinha dela Também Então é isso Gente Um grande beijo E até o próximo vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado De estar comigo Nesse momento Tão especial Tão especial Nossa A ansiedade Tá assim Ó Coração a mil Ansiosa Pra chegada Da minha neném Ló Tchau Gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau, tchau.